DNS Internet Corporation for Sites, Names and Numbers Hoje eu quero contar para vocês como surgiu a história do DNS Com o passar do tempo e dos processos após ter surgido a internet Percebeu-se que tinha-se um problema Os arquivos ficavam muito balançados no meio daquilo embaralhado de coisas Algumas pessoas tiveram a ideia de organizar esses arquivos Que seria o que? Sempre que você pesquisa determinados sites, eles estão dentro de certas categorias Um exemplo, site de notícia, ela está numa certa categoria Um exemplo, quem pesquisa notícia, está lendo jornalismo Tem pessoas que pesquisam esportes, tem pessoas que pesquisam redes sociais Tem pessoas que pesquisam conteúdos adultos Então surgiu a necessidade de surgir o DNS Hoje é organizado pela AICAMN A AICAMN Que faz o papel dessa organização Tanto dos nomes quanto dos endereços IPs Ou seja, quando você acessa um site Na verdade você está acessando um endereço IP E isso é tão real que quando você vai pesquisar certos sites Se tiver um conteúdo que é ilisco ou qualquer tipo de coisa Já é informado automaticamente Para que certas pessoas não acessem certos sites Isso seria até uma violação Ou seja, quando você vai criar um site registrado Você precisa se enquadrar em uma dessas categorias Se identificar Porque senão você não consegue nem criá-lo O DNS tem um papel fundamental Depois de organizado Que é o seguinte Exemplo Você não quer mais acessar certos tipos de sites Então existe um servidor Mecanismos de defesa Que bloqueiam esse tipo de coisa Então é criado um DNS só para bloquear certos sites Esse inclusive vai ser o conteúdo de um próximo vídeo Que eu falei para vocês Que é como bloquear sites adultos